Bom, o senhor nem sabe... O que, gente? A décima quarta-feira do livro de Júlio de Castilhos. Mas como é que eu não sei, gente? Claro que eu sei, gente! É um sucesso! Mas claro, gente! O que tem de atração aí, gente? E o senhor nem sabe quem teve aí? Ah, gente? Quem é que teve aí, gente? Ae, meu povo de Júlio de Castilhos! Tô trazendo meu irmão mais velho hoje, o Alamud. A gente veio fazer o Romeu e o Julietas. Viemos. E aí viemos fazer aqui em Júlio de Castilhos na feira, na feira? Na feira do livro! Que tá aqui. E eu quero dar um beijo pra todo mundo que tá aí de Júlio de Castilhos. Que eu gosto muito de estar aqui como eu falei já no passado. E parabéns a todos vocês que organizaram a feira. Parabéns! Parabéns, um beijo do Alaúrd. O Alaúrd e o Alaúrd. E um abraço do Alaúrd! Eu queria mandar um beijo pra mim mesmo. Eu me amo! Isso! Eu me adoro! Assistamos! Tchau! 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 Tchau!